I see a silhouette of a little man Cada moose, cada moose, do 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 Fandango Da mesma maneira que tu respiras, eu faço comédia Porquê que me chamas? Quer dizer, eu ligo de ti e eu é de sua banana Sei que eles olham para mim e estão à espera que eu esteja lá Caredo Caredo